Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no nosso canal. Eu sou a Lígia, conhecida também como a Mariela. Vim mostrar pra vocês aqui os meus favoritos do mês de julho de 2021. O que são os favoritos? São aqueles decks, né, que eu mais uso durante aquele mês, ou durante aquela quinzena, enfim. Como eu coleciono e atendo todos os dias, então eu vou usando, vou usando, vou usando. Chega uma hora que dá uma enjoada, né? Daí eu troco. Então, pediram pra eu mostrar, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês um tarô que eu usei muito esse mês, tá? Nas consultas particulares e também lá no canal Ariela Tarô, se você não conhece ainda, conheça. O link tá aqui embaixo e no meu Instagram, que é o arroba arielatarô também. Vocês vão perceber que às vezes eu fico lá uma semana, duas, três, com os mesmos decks, tá? Porque eu tô estudando aqueles decks, no caso. Aqui no mês de julho eu usei bastante, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Um por vez. Esses dois estão guardados já. Esse aqui não, porque eu tô usando ainda, tá? Aqui tá a caixinha do Golden Arnouveau Tarô. Tem que falar com essa frescura, né? Arnouveau. É uma caixinha simples. Eu não fiz resenha dele ainda, tá? Vou fazer resenha depois pra mostrar pra vocês. Ele é maravilhoso. Ele é simplesmente maravilhoso. Esses dias ele tava super baratinho na Amazon. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Até alguns alunos meus compraram, porque ele tava barato, tá? E aqui tá o deck, ó. Ele é aquele deck todo brilhoso, né? Com muito brilho. Maravilhoso. Depois eu vou fazer um vídeo só dele. Ele tá até meio encardidinho aqui já, porque eu usei bastante esse mês, tá? E tô usando ainda. Eu não tive coragem de guardar ele ainda. Porque ele é muito maravilhoso. Ele é muito bonito, gente. Até as cartas difíceis são lindas. Eu gosto muito desses brilhos. Olha que coisa fofa. Depois eu vou passar carta a carta pra vocês verem, tá? Ele segue o sistema Ryder Raidsmith. E eu adorei. Daí junto com ele, pra ficar as consultas bem brilhantes mesmo, eu usei o Rena George Lenormand. Que é maravilhoso também. Esse meu aqui, eu não fiz resenha dele também ainda. Ele veio... Geralmente ele tem um ímã, né? O meu veio com defeito aqui, ó. Porque não tá pegando. Depois eu vou fazer a resenha mostrando o livrinho e tudo. Vou pegar algumas cartinhas aqui. Ele também tem esses brilhinhos aqui, tá? Depois mostro com muito carinho. Só pra mostrar pra vocês aí o que eu usei esse mês, tá? Ele é muito maravilhoso. E nas consultas, gente, eu sempre uso oráculos também, né? Assim, outros oráculos. Além do Tarot e do Lenormand. Eu usei muito esse Monology. Esse daqui é o Nacional, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo já é os vizinhos fazendo barulho. Parece que eles ficam cronometrando. Eu começo a gravar, começo a gritaria. Não sei se eles percebem, não sei. Mas, ó. O Monology, essa daqui é a edição Nacional, tá? Eu fiz o unboxing desse aqui já. E aqui, ó. Usei bastante esse mês também. E usei lá no Instagram. Vocês vão ver várias postagens no Instagram lá com ele, tá bom? Então, foram esses três os meus favoritos, tá? Vou fazer um vídeo em breve mostrando os livros que eu li este mês. São livros de tarot, né? De cartomancia em geral. Mas também são livros de outros assuntos, porque eu leio sobre vários assuntos. Enfim. E vou mostrar pra vocês o que foi lido em julho. Em breve eu vou gravar, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.